Você sabe por que o imãe Mohamed Bagheer era conhecido por Bagheer-ul-Ulum? Não? Então fique até o final do vídeo. Em nome de Deus o Clemente e o Misericordioso. Imãe Mohamed Ibn Ali é o quinto imãe cujo nome é Mohamed e seu título mais famoso é Bagheer. Ele nasceu no primeiro dia de Rajab no ano 56 do calendário islamico, ou seja, 673 depois de Cristo na cidade de Medina na Arábia Saudita. Seu pai o imãe Ibn Hussain é conhecido como imãe Sajjat e o nome de sua mãe é Fáxima Bente Hassan filha do segundo imãe e imãe Hassan Al-Mujtaba. O imãe Mohamed Bagheer viveu 53 anos. Ele se tornou imãe quando 38 anos após o marxírio de Jesus e o pai e permaneceu 19 anos no imãe Mato. Ele foi marxírizado pelo califa e me yada da época Hisham Ibn Abdul Malik e está em teado no cemitério de Bagheer, na cidade de Medina. Como eu disse anteriormente, um dos títulos do quinto imãe é Bagheer, ou seja, o rompedor das ciências. A razão pela qual ele recebeu este título é que durante seu imãato o califado Omiyyadah e o governo tiveram problemas internos. E isso fez com que o governo opressor Omiyyadah perseguisse menos os Ahlul Bayt, em especial o imãe Bagheer. O imãe Mohamed Bagheer também aproveitou esta oportunidade e começou a ensinar diferentes ciências para aqueles que estavam interessados. Claro que os problemas do governo Omiyyadah e do califado continuaram até a época do imãe Sadiq, o sexto imãe e filho do imãe Bagheer. E durante a época do imãe Sadiq, os problemas do califado tornaram-se ainda maiores. E ele, como seu pai, tinha muitas atividades científicas nas quais quatro mil alunos do imãe Sadiq foram registrados na história. Mas este grande movimento científico começou na época do imãe Bagheer e ele resolveu muitos dos problemas científicos, os quais ninguém sabia a resposta até então e os respondeu em suas salas de aula. Por esse motivo, ele recebeu o título do Bagheer al-Ulum, ou seja, o rompedor das ciências. Porque não havia nenhuma pergunta científica que o imãe Bagheer não pudesse responder. O imãe Bagheer narrou muitos ditos sobre várias questões científicas, jurisprudência e morais, todas escritas por seus alunos e que chegaram até nós hoje. Agora eu quero recitar um desses ditos para vocês, queridos amigos. Neste ditos, o imãe Bagheer nos fala que a religião do Islã é baseada em cinco pilares. Todos nós sabemos que para construir uma casa, as bases da casa devem ser construídas primeiro para que a casa não seja danificada. E se uma das bases da casa for danificada, a segurança de toda a casa estará em perigo. Então, quando o imãe Bagheer diz que o Islã é baseado em cinco pilares, isso significa que esses cinco pilares devem estar juntos. E se não estiverem, o Islã não estará completo. Quais são essas cinco bases? Diz o imãe Bagheer, Significa, o Islã é baseado em cinco coisas. Oração, zakat, ou seja, pagamento da caridade, hajj, jejum e viláia, ou seja, liderança islâmica. A oração, o zakat, o hajj e o jejum são atos especiais de adoração no Islã. Cada um dos quais tem suas próprias características e condições. Mas o que é viláia? Viláia significa acreditar no imamato dos doze imames dos Ahlulbay, do profeta do Islã. O primeiro dos quais é o imam Ali e o último é o imam Mahdi, que a paz estejam com eles. Quer saber mais sobre viláia? Acesse nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Habitat de doi. Sao? Antes de ficar láia. O primeiro é o ins廢lo da taggreg civil. Laranja doi. goingBear meabar. Quem não tras你想 friend皇a? Invitei-se. Ei. Querida ayuda.